E aí galera, boa tarde, bem dia aí, It's 26 Tamo aqui nessa luta aqui, nessa batalha, nessa laputa, esses buracos aqui Meu cão, rapaz, uma rodovia federal num estado desse Passando lá numa capital igual é a Recife Vamos mostrar lá pra vocês Olha lá Ali ó, Grande Recife Uma mega com a cidade E lá é a parte boa, né? A lar vai vindo aí, ó Rodovia Federal Não, eu peguei um buraco ali, rapaz, tinha um cara do meu lado aqui Eu não consegui desviar Porque ele tava, tinha um, meu, mais de uma porrada no pneu Não sei se não entortou a roda Radar tem, a cada 500 metros tem um radar de 50 por hora Não sei pra que radar, é que dá pra você passar de 50 Tem de buraco aí, olha Incrível, viu? Mata, ó Rodovia com milha pelo barco Muito escasso Olha, o pior trecho da BR-101 que eu já passei É esse trechinho aqui, viu? Até aqui no Recife, no caso Esse trecho da BR-101 Dei lá do sul até aqui É o pior trecho que tem esse pedacinho aqui Que passa a Recife aqui Isso tá há anos assim, ó Abandonado Cara, se você passar doente Você arrisca você cair o motor do teu carro Hoje é dia 20, né? Dia 20 de abril de 2015 São 20 e meia, né? Passado lá Lá no Poço Pichilau ali Conhecer o Guim É mais um amigo virtual meu, hein? Que quer me conhecer Fiquei famoso, hein? Internet é assim mesmo Você vai falando aí Boatão chegando aí Jaboatão dos Guararapes Onde nasceu a pátria A pátria nasceu aqui Jaboatão dos Guararapes É emendado com o Recife praticamente Aqui começa a dar uma melhoradinha Rapaz, na pista Mas olha Eu perdi um rim ali atrás Perdi a chapa de cima Da boca Ainda bem que eu tinha Um step, uma reserva E olha E tô com outro rim pendurado aqui Olha, não Foi fácil Ave Maria, rapaz Quanto buraco Eu tava aderindo os ossos do pescoço aqui Até os ossos ficam meio frouxo do pescoço E isso aí se bater dá merda, hein? Limpa a fossa Se bater vai dar merda Olha só, rapaz Eita Como hoje O pessoal pega essas caliças de construção aí E joga no lado da pista aí Olha aí Essa incidade grande É desse tipo assim Não só aqui Como qualquer Em outras capitais E ainda isso Se você não tiver uma fiscalização O povo não tem nenhum tipo de consciência Eles fazem Eles querem se livrar Do entulho Do lixo E não querem saber Quem que vai catar O que vai deixar de catar Radar fixo Limite de 50 Cadê o Mariano? Hoje sumiu, rapaz O outro que da outra vez passou aqui Coceiro no ouvido Acabou a tantos Guararap Como é que você vai, meu filho? Ô, meu pai Ô, meu pai Ô, meu Deus Isso que eu digo, né? Sem comentários Vou deixar que vocês comentam O cara tá lá na pista esquerda Vem se atravessa Na frente de todo mundo Aqui colocaram até uns matos Uns pau no buraco ali, ó Mas Se você gosta de pôr pau no buraco Não funciona, viu? Você tinha que ser Coberto mesmo Olha só Aqui já tá um pouquinho melhor, viu? Lá pra trás Tava um caos Isso por se tratar De uma rodovia federal Olha É triste, viu? Tantos impostos Tantos bilhões Você viu aquele povo lá, rapaz Da receita Dos fiscais Desviava mais de 16 bilhões Mais de 16 bilhões De reais desviado Dinheiro do povo Dinheiro que era pra tá aplicado aí Nessas rodovias Na saúde E o povo desviava Corrupção Pra acabar, né? Esse é outro caminhão Não tá nem aí, ó Vai afrouxando o bicho Mola Pneu O cara ataca com tudo No meio do buraco Nunca vai ter caminhão Nunca teve caminhão Sabe o que é dar Uma fortuna Pra manter o mato No caminhão Alô, galerinha Vou deixar vocês aí Vou encontrar o Gui Ali o amiguinho Que tá ali Esperando nós No posto estilal Vê se você Tomar de um almoço Pra nós, né? Ele perguntou Se eu queria alguma coisa Olha, outro Ah, meu pai Não fez isso não, viu? Se eu tô carregado aqui Já tinha levado você junto, hein? Ah, Maria Se eu for Andar nesse Nesse trecho aqui, olha Tem que ter Coragem E olha Não é fácil não, viu? Vocês viram ali Como é que é, né? Tem que andar devagarinho E tá ligado Porque se você Se distrair um pouco Você Você arrebenta Esse Esse povo meio É fácil Tô com fome, rapaz Tô comendo duas maçãs Mas não Tô comendo uma fome não Tô comendo uma carne Passar aqui Pé da vitarela Em 300 metros Saia à direita Para acesso Posto Pichilau Em seguida Mantenha-se à esquerda Tô chegando, hein? Vamos ver onde é que tá O quê? Saia à direita Para acesso Posto Pichilau Em seguida Mantenha-se à esquerda Para Posto Pichilau Mantenha-se à esquerda Para Posto Pichilau Você chegou Ao seu destino Prontinho Vamos, galera Pelo menos volta aí